Olá, boa tarde, estamos começando junto com você mais uma edição do Palavra Aberta. Hoje a gente está recebendo aqui o Jordão, Jordão Costa, que é superintendente do artesanato artesanato piauiense, um cargo hoje que tomou uma abrangência muito maior, passou, deixou a pena de cima a diretoria para uma superintendência, ou seja, dando mais autonomia para a gestão do nosso artesanato. Boa tarde, Jordão. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham na TV Assembleia. Além da mão do artista, do artesão piauiense, o artesanato hoje está realmente com o controle do direcionamento de gestão em sua mão. Você pode dizer assim, olha, a gente tem um diagnóstico, a gente sabe exatamente quantos somos, o que precisamos, onde estamos. Hoje nós temos aí em curso, junto com a Universidade Estadual do Piauí, um programa, nós estamos assinando um convênio com a Universidade Estadual do Piauí, que eles irão realizar um diagnóstico do artesanato piauiense, aonde estão, que nós temos um diagnóstico, só que ele já está com alguns dados que precisam ser atualizados e essa parceria com a UESP vai nos permitir que os alunos nos cursos de extensão, eles realizem para a gente esse trabalho e a gente tem um diagnóstico mais exato, mais real. Mas assim, o IBGE, eles nos fornecem muitos dados e dentro dos dados que o IBGE nos fornece, no último censo, nós conseguimos desenvolver um planejamento a curto e médio prazo para o artesanato piauiense. Nessa pesquisa da UESP, a gente sabe empiricamente assim, Jordão, a gente vai para a área de rendas e tudo, vai região norte do estado, tem toda a área de artesanato também, a base da afiação na região de Pedro II, Teresina é muito forte em cerâmica, mas como é que está isso em todo o estado? Essa vocação já está identificada por região? Já, nós temos uma identificação primeira nos 12 territórios de desenvolvimento do estado do Piauí, que é assim que o nosso governo trabalha, e nos 12 territórios nós já temos identificado qual é a potencialidade do artesanato de cada região e aquelas regiões e aquelas cidades que não têm um artesanato forte, também nós fizemos, nós temos um diagnóstico que nos permite saber quais são as matérias-primas que tem lá que nós possamos estar trabalhando e desenvolvendo o artesanato daquela região, daquele município. É sempre assim, é baseado onde você tem a matéria para trabalhar em cima disso. Isso, o artesanato ele é baseado nisso, é onde você tem aquela matéria-prima mais forte, presente naquele local, nós conseguimos trabalhar, desenvolver um trabalho lá. Está acontecendo desde ontem a FenaArte, que é a feira latino-americana de artesanato, onde vai todos os estados do Brasil e muitos outros países também participam. Como é que está a participação do artesão piauiense nessa feira que acontece em Recife? Nós temos a Fenearch, que é a maior feira de artesanato da América Latina, que acontece no centro de convenções lá em Olinda. Hoje nós estamos com a participação efetiva, nós temos lá oito associações e quatro artesões individuais participando, que isso beneficia indiretamente cerca de 150 a 200 artesões somente nesta feira. Nós já participamos da feira de Brasília este ano, fora as feiras municipais e regionais que nós já participamos. E a nossa expectativa na Fenearch é muito boa, tendo em vista que no ano passado nós vendemos cerca de 200 mil reais na Fenearch, só o estado do Piauí, e esse ano a nossa expectativa é de estar superando esta meta. Isso, porque nós também conseguimos, neste ano de 2017, implementar novos produtos na feira de artesanato lá em Olinda. Jordão, recentemente a gente viu as novelas da Rede Globo de Televisão colocando peças de artesão piauiense. Esse nosso artesão, ele já tem uma visão de mercado? Tudo isso tem que ser através de vocês, da superintendência, que vocês vão direcionando para que as coisas, com parcerias, para que as coisas possam acontecer? O nosso artesão, alguns segmentos já tem esta noção de mercado, já tem uma clientela, principalmente a Arte Santeira e a Alpala, ela se destaca por uma clientela fora do estado do Piauí, no eixo sul e sudeste também. Nós temos aí a cerâmica da Serra da Capivara, que para nós é um case de sucesso, que eles já se expandiram nesse mercado sul e sudeste. Que a gente chama de artesanato para exportação. Isso, artesanato tipo exportação, mas assim, nós precisamos ainda, no estado do Piauí, esse desenvolvimento desta cadeia de comercialização e da cadeia de produção, porque não existe uma comercialização se não existir uma produção. Então, uma está interligada com a outra. E para solucionar, de certa forma, este impasse, nós estamos aí com o projeto Saber Fazer. Esse projeto é oriundo de uma emenda parlamentar do deputado federal, Cis Carvalho, no valor de 300 mil reais, com aposto também do governo do estado, com contrapartida do governo do estado. Nós vamos estar atendendo 810 artesões e 27 municípios do estado do Piauí. O que é o projeto Saber Fazer? É um curso que ele vai ser dado para o artesão de gestão de projetos, como gerir seu próprio negócio. E também, nós vamos unir os designs e os mestres artesões para o melhoramento das suas peças, a qualidade da peça do artesanato piauiense. Cito ainda a participação do artesão piauiense na Fena Arte, que está acontecendo em Pernambuco, só me corrigindo, como o Jordão já fez, em Olinda e não em Recife, como eu falei, né, Jordão? Lá em Olinda, essa pretensão, você falou da comercialização positiva no ano passado, vocês usam isso mais para uma comercialização direta ou serve muito mesmo para a divulgação? Ela tem esses dois viés, a comercialização direta e também, mais fortemente, a divulgação do nosso artesanato, porque lá serve como amostra e é o momento de nós estarmos fazendo o Network, um contato com os maiores comerciantes, com as associações que trabalham. Nós temos aí a Ascabra, que é uma associação que reúne mais de 40 donos de lojas que são expertise deles, são artesanato e nós estamos já com esse contato deles para eles estarem conhecendo o nosso artesanato. E este ano, nós temos lá o mestre Cornélio, que está sendo o mestre homenageado no espaço Janete Costa, que é a maior arquiteta do Brasil e está para o artesanato, como a Ascabra Niemeyer está para a arquitetura. Então, Janete Costa, ela se destacou como uma das maiores designers interiores do Brasil trabalhando com artesanato. E este ano, nós temos a honra de ter lá o mestre Cornélio, nesse espaço nobre da Fenearte. Jordão, no passado, se buscou muito essa questão da profissionalização através de formação de associações cooperativas. Isso já está consolidado? A gente já pode passar para um outro passo de qualificação mais específica? Essa parte, ela já está se consolidando. A cada dia surgem mais associações cooperativas. Agora está surgindo a Federação das Cooperativas do Artesanato Piauí, que é um instrumento muito forte da sociedade civil estar se organizando como forma de estar ajudando também o Estado. Para nós, isso é muito gratificante nós estarmos apoiando. Também nós temos o surgimento da Câmara Setorial do Artesanato, neste ano de 2017, que é um local, um espaço no qual os artesões, a sociedade civil, ela senta na mesma mesa que o Estado e nós conseguimos, assim, trabalhar as políticas públicas e discutir as políticas públicas para o artesanato. E uma novidade, saindo do forno aí para os nossos artesões, a Escola Piauiense de Artesanato, ela começa a se tornar realidade. Esse projeto, tão sonhado por nós, pelo secretário de Cultura, Fábio Novo, pelo nosso governador, ela começa a sair do papel. Hoje, saiu o edital para a seleção de instrutores e professores para a Escola de Artesanato. Então, os mestres do artesanato piauiense podem ter discípulos, agora a gente pode dizer assim. Os mestres do artesanato piauiense vão ter discípulos. Então, assim, eu uso esse espaço para convocar você, que é formado em História, Antropologia, formado em Administração, Design de Interiores, você que é formado em Design, você entre no site da Seduc, está lá o nosso edital, começa a inscrição segunda-feira, vai de 10 a 13, custa 50 reais, você vai lá, faça a sua inscrição para juntos formarmos essa história do artesanato piauiense. A escola vai funcionar em três módulos. O primeiro módulo vai ser toda a parte de história do artesanato piauiense, porque o artesanato, ela carrega a história do nosso Estado. O segundo módulo vai ser a união dos designs com os nossos mestres artesões, para sim ensinar, passar um ensinamento do artesanato, de como trabalhar o artesanato. E a terceira parte vai ser o módulo. O terceiro módulo vai ser a parte de gestão. Então, nós estamos sempre preocupados em aliar... Que é uma parte difícil, né? Isso. Aliar, a gestão, a prática. Então, cada turma terá 11 meses de duração. Então, para nós é um motivo de grande alegria estar lançando esse edital no dia de hoje. Jordão, a gente já pode pensar, assim, com toda essa maturidade de organização do setor de artesão piauiense, a gente já pode pensar numa exportação de maneira mais concreta? Já. A gente já pensa nesse... A gente já trabalha nesse viés. Que a gente tem individualmente, né? O pessoal de trapos e fiapos, a própria cerâmica que é dirigida... Da Serra da Capivara. Da Serra da Capivara. Mas, gente, em termos coletivos, do artesão piauiense... O artesão piauiense, nós vamos começar a atingir esse mercado a partir do lançamento do portal e da loja virtual do artesanato piauiense. Outra novidade, né? Esse portal. É, outra novidade, porque é algo novo. O pessoal diz, é louco, isso não vai dar certo. Mas, assim, graças a Deus nós estamos conseguindo viabilizar esse portal e essa loja virtual. Que, diga-se passagem, o estado do Piauí vai ser pioneiro, mais uma vez, porque vai ser a primeira loja de venda virtual do nosso artesanato. E essa loja, ela vai estar em língua vernáculo, língua portuguesa, inglesa e espanhola. Então, ela vai ser a porta de entrada para o mercado europeu. Tendo em vista também que nós estamos aí entrando em contato com alguns marchãs, pessoas que têm expertise de vender artesanato, que têm esses contatos na Europa para que a gente consiga, a gente está elaborando um catálogo do artesanato piauiense, e esse catálogo seja levado para a Europa, para nós estarmos abrindo as portas do nosso artesanato piauiense. Agora, Jordão, não poderia encerrar essa entrevista com você sem perguntar quem são os parceiros, privados ou públicos do artesanato piauiense? Hoje nós temos o Sebrae, que é um grande parceiro do artesanato piauiense, o próprio governo do estado. Nós temos aí a Cerâmica da Serra da Capivara, que hoje é uma marca internacionalmente conhecida. Nós temos a Prefeitura de Ipiranga, a Prefeitura Municipal de Terezina, Pedro II, Parnaíba e Campo Maior. São prefeituras que se destacam no trabalho do artesanato. As gestões abraçam essa causa. E a causa do artesanato transcende quem seja o governo, porque é algo fortemente trabalhado naqueles municípios. E a nossa intenção é estar levando essa conscientização, que o artesanato não é só algo de, ah, eu vou fazer um crochê, não. Ele é algo que movimenta a economia do município, porque quando você vende para o artesanato do município, ele vai gastar lá na mercearia do seu bairro, da sua cidade, e isso movimenta a nossa economia. E quem compra sempre, assim, o multiplicador, né, da qualidade. É, quem compra o artesanato, compra porque gosta. E, assim, independentemente se está em crise ou não, e para o artesanato a crise é boa, porque você deixa de comprar algo, mas não, vou comprar um produto do artesanato que é característico daquele local e que carrega a cultura. Então, para nós, é um momento de crescimento e é um momento também de estar criando alternativas para os piauienses estarem aí, transpassando essa crise que nós enfrentamos. Querendo desejar sorte, né, na superintendência, gestando aí o artesanato piauiense, Jordão Costa, que é superintendente de artesanato do Piauí, contribuiu aqui com as informações, divulgando o que está sendo feito de positivo nesse setor da economia piauiense. Obrigado, eu que agradeço. E, assim, só ressaltando o dado, hoje no estado do Piauí, nessa gestão, já está sendo investido cerca de 5 milhões de reais no artesanato piauiense, entre projetos, feiras e também a revitalização do nosso centro central de artesanato mestre Dezinho está passando por a maior reforma da sua história. Então, desde a sua abertura, ela nunca tinha passado 1 milhão e 600 mil oriundo do Tesouro do Estado. E também a última coisa que eu esqueci, nós estamos adquirindo a primeira unidade móvel do artesanato piauiense, é um caminhão adaptado, adaptado em forma de loja. Então, são boas novidades. Que nós vamos estar aí percorrendo o estado do Piauí todo. Obrigada, Jordão. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Você continua conosco. No próximo bloco, a gente vai estar recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia, o deputado federal José Maia Filho. Maia, é só aguardar e conferir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho